Vereador Toninho, V. Exª diz que no seu bienio, no tempo que V. Exª presidiu esta casa, o prefeito tinha total espaço. Tinha não, seu ex-presidente Toninho Nathanael, vereador Toninho. V. Exª faz parte do bienio que engessou o orçamento deste município, que impediu do prefeito fazer mais por quem mais precisa, porque V. Exª e alguns vereadores foram contra o povo, vocês zeraram o orçamento do prefeito na época, e o prefeito teve que fazer uma grande mágica, se desdobrar com a equipe de finanças, com a equipe competente da prefeitura, para que pudesse governar esta cidade, e governou da forma que foi, sem atrasar um salário sequer. Isso vai ficar para a história deste município, pela primeira vez, um prefeito tem um orçamento zerado. V. Exª foi no seu bienio, aqui nesta casa, que antecedeu o presidente Irã, que V. Exª aprovaram uma lei, que o Tribunal de Justiça, recentemente, por decisão liminar, reconheceu a inconstitucionalidade desta lei, que V. Exª, de forma irresponsável, com os pares que faziam oposição a este governo, aprovaram, V. Exª deixou, e através de alguns vereadores que faziam oposição, de o prefeito comprar três ônibus. Sabe para quem servir, vereador Doninho? Não foi para servir Vital, não foi para servir o vereador Luiz, não foi para servir o vereador Don, os demais vereadores da casa, o vereador Vavá, nem o presidente, foi para servir os estudantes deste município, porque nós temos hoje uma frota de vergonha, que leva o povo até João Pessoa, a Campina, a Natal, a Recife, atendendo diariamente, através da competência do secretário Irã, nos transportes. Nós temos uma frota na educação, que hoje dá gosto. Agora, aprovado por essa casa, vereador Don, aprovado por nossa bancada, inclusive, quando o Tribunal de Justiça reconhece a inconstitucionalidade, que de forma irresponsável, o seu bienio, por orientação sua, penso que foi isso, com os demais pares, aprovou nessa casa, impedindo que a educação ganhasse três novos ônibus. E agora, esta casa, através, presidente, desta nova mesa diretora, o projeto de lei que o executivo mandou para esta casa, nós corrigimos um erro gravíssimo que o seu bienio fez dentro dessa casa, impedindo que a educação fosse contemplada com três novos ônibus.